Com a casa lotada, servidores participaram da sessão extraordinária para a votação do projeto de lei que trata sobre a reforma da Previdência do Funcionalismo Municipal. O processo, até chegar à apreciação final pelos vereadores, passou por um longo período de debates, reuniões e mudanças no texto. E, enfim, o projeto foi aprovado em primeira e segunda discussões e votações, recebendo nove votos favoráveis e seis contrários. O presidente do Legislativo, João Morales, falou sobre o descontentamento da reforma para os trabalhadores. Ele espera que, no futuro, o projeto possa ser discutido novamente. É um projeto que definiu o futuro dos servidores, definiu também a parte da economia do município, que também precisava dessa votação. No entendimento da maioria, esse projeto teria que avançar e como foi. existiu a parte contrária também, que não entendia o porquê dessa manifestação e porquê desse projeto vir agora, depois de tanto tempo, sabendo que esse processo precisava acontecer. Mas, enfim, foi feita a votação, houve aprovação do projeto. Acredito que esse processo é fim daqui e eu acredito que futuramente o município também poderá rever algumas situações devido às despesas que hoje nós temos e que futuramente pode ser que a gente não tenha. Uma delas é o Hospital Municipal, que está em processo de conversa, uma conversa bem adiantada também com o governo federal. E com isso, o recurso do município, a gente consegue obter mais recursos, manter mais recursos para o município. Existe a possibilidade também da Itaipu Binacional rever o processo dos royalties e futuramente aumentar esses royalties para o município. E esses royalties também seriam fundamentais no aumento do recurso do município. Então, eu acredito que algumas coisas que aconteceram nesse processo poderão ser revistas, no meu ponto de vista, dependendo do impacto econômico que a gente obtiver no futuro. Então, se o município começar a arrecadar mais, ter mais dinheiro, por que não rever aquilo que teve de impacto negativo nessa aprovação?